Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende e eu aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Vlog Bom pessoal, o vlog de hoje é um negócio muito diferente, tá? Cês sabem que esses tempos aí eu fiz um vídeo Fazendo aquela experiência Do refrigerante com o Mentos, né? E aí explode e tal E aí hoje eu vou fazer diferente Eu comprei um pinico E aí eu vou jogar um monte de refrigerante Lá dentro e jogar O Mentos, aí eu vou ver se vai borbulhar Porque eu acho que vai borbulhar Mas se eu não borbulhar, cara Enfim, aí acontece, né? Mas eu tenho quase certeza que vai borbulhar Porque basicamente o que acontece Quando a gente coloca o Mentos Dentro do refrigerante é isso aqui Calma aí Vamos lá, tô aqui com os Mentos na mão E... Isso aqui acontece Entendeu? Obviamente eu coloquei poucos Mentos Então a explosão foi pouca Só que a minha intenção de colocar no pinico É colocar todo o refrigerante E jogar um monte de Mentos lá Ok? Olha só, velho É muito engraçado Porque o gás toma conta do refrigerante Olha isso Ah, que delícia Bom, vamos lá Agora eu vou fazer o seguinte Bom, vocês viram o que acontece Quando eu coloco dentro da garrafa Agora eu quero ver O que acontece ao colocar dentro de mim Exatamente Então eu vou engolir dois Mentos Inteiros E vou logo em seguida Colocar o refrigerante pra beber Mano, eu tô com muito medo De explodir a minha barriga Mas enfim Não importa Eu só tô com medo também De não conseguir Não conseguir passar esse troço Na minha garganta Eu vou tentar aqui Calma aí Tá doendo aqui só Ai, cara Nossa, mano Que isso Que que é isso Meu Deus do céu Minha voz tá estranha Ou tá aí Minha voz tá estranha, velho Aqui tá doendo um pouco, mano Não façam isso em casa Porque a gente não sabe Qual que é o resultado Eu achei Eu achei que eu ia passar mal pra caramba Mas não funcionava É que eu Eu sou muito ruim pra vomitar, velho Muito ruim Não vomito de jeito nenhum Sério De jeito nenhum Nem com isso eu vomitei Mas Sei lá Vai que Tem alguma Fórmula diferente Pra fazer isso aqui Que eu fiz errado Deixa aí nos comentários Tá bom? Deixa aí nos comentários Que se Se tiver uma fórmula ideal Eu venho aqui fazendo o canal Demorou? Bom, galera Como não aconteceu nada comigo Eu chamei agora um amigo meu Que é o Fortunani E aí vamos ver se Você consegue Se já acontece uma coisa diferente Com você Sei lá Porque o que aconteceu comigo Eu só senti uma dor aqui E nada Tá? Mas tem uma dor que eu achei Que ia morrer Eu acho que ia morrer Se eu explodir Você me leva pro hospital Então vai lá Vai lá Vai lá Tá, vamos lá 3 3 2 1 E vai 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 Ok Que nojo Que nojo Olha, ele tá mais vermelho que tudo Mano, para, para, para Para, para, para Para, 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 para Nossa senhora, mano Chega de refrigerante Chega, 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 chega Chega, chega, chega Chega, chega Está invocando quem aqui? Para Olha aqui pra cima Olha pra cima De boa De boa De boa Nossa Fica doendo aqui Dói aqui Dói aqui Dói aqui, né? Tem refrigerante no meu cérebro Agora a gente vai fazer diferente Ele vai deixar na boca dele E vai bater no refrigerante Vou fechar a boca Não vai ser por nada Vai lá, vai lá, vai lá Impossível Não dá Não dá Sério? Não dá Impossível Vamos lá, galera Agora é minha vez Vou colocar aqui quatro também na minha boca De uma vez Ah, coloca mais Vamos danse Aqui, beleza E agora Vou beber esse daqui Não sei o que comigo as coisas não acontecem Sério, não sei Eu sou azarado demais Não acontece comigo as coisas Que azar Enfim, vamos logo pro pinico Bom, galera Vamos lá Agora a gente tá preparando aqui O negócio Eita Não, vai também Vai, vai Enfim, ok Beleza Por quê? Porque agora a gente tá colocando todos os mentos que a gente tem Num copinho Pra na hora que tiver já o refrigerante no pinico A gente só jogar o copinho aí E fazer só Ok? Então vamos lá Deixa aí, deixa aí, deixa aí Ó, vamos colocar mais alguns aqui Nossa, tem bastante Nossa, tem bastante Ainda aí Tem bastante mentos Vamos ver aqui Ó, pinico esse daqui, galera Né? Um piniquinho bom pra caramba, né? Acho que eu usava quando eu tinha uns dois anos de idade Dois anos usa pinico? Enfim, sei lá Quando eu era menor Ok? E aí agora Vamos lá Vamos acabar de colocar aqui os nossos Queridos mentos, ok? Cara, eu acho que isso daqui já é o suficiente Mas, né? A gente colocou aqui umas seis ou sete embalagens É muita coisa Agora o último pacote, galera O último pacotinho aqui de mentos O oitavo pacote É, o oitavo pacote Vamos tentar abrir ele assim Aí Ele cair, ok Vamos lá Ô, tem uns que não querem Não querem Não querem Não querem Não querem Mas, de qualquer maneira Nós temos aqui um copo lotado de mentos, ok? Lotadinho de mentos Agora chegou a hora Que eu vou abrir o refrigerante E colocar no pinico Só que eu vou colocar bem devagar pra não perder o gás Ok? Então, vamos lá Calma aí Tira aqui Bem devagarinho Calma aí Caraca É difícil, hein? Aqui Aí Aqui Boa Já tá enchendo Ó Calma aí que eu não falo já, hein? Um Dois Três E joga Vai, 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 vai Nooooooo Oh Tô, 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 tô Cê acredita?! Eita xixi preto, tudo bom? Olha isso, olha isso, olha as bolhas, que bizarro mano, credo, eu bebi isso, credo, nossa, que petróleo Olha isso, tá nojento isso, tá nojento, dá um gole aí da bebida, dá um gole do pinico aí, meu Deus do céu, gostou do xixi preto? Maravilhoso, ainda tá com gás Bom galera, fizemos aí o desafiro pinico, desafiro pinico concluído, cara O pinico é usado, tá? O pinico é usado? Não, não, pinico não é usado, ele falou que é usado Caralho, sério? Sério que o pinico é usado? Não, não pode ser Mano, tá com cheiro estranho, juro, tá com cheiro muito estranho, juro Mano, você tá mesmo, tá bem zoado Que nojo, tá usado? Que merda, velho Olha isso, velho, tá nojento Olha pra isso, mano Que nojo Olha esses troços que estão se formando aqui Que nojo Nossa, parece esgoto mesmo Nossa Nojento, velho Mas enfim, concluído Só de pensar que alguém já mijou aí Me dá, já volta Já volta Mas enfim É nóis Tamo junto Like pra caramba nesse vídeo Que a gente pode fazer mais coisas nesse pinico aí, né? Então é isso aí Like pra caramba Se inscreva no canal Clica aqui pra se inscrever Porque o YouTube tá uma bosta Então, velho, se inscreve aí Rápido Manda pros seus amigos Manda pra todo mundo Porque se a gente for depender do YouTube Tamo ferrado Ok? Então Se inscreve e manda pra todo mundo E é nóis KCA Kid Choice Awards Só participando Vai lá Aqui na descrição E vota pra caramba em mim Vota demais Vota demais Demais Lá no Twitter você também pode votar Usando as hashtags KCA Personalidade BR E hashtag Resendível E é nóis, galera Tamo junto Um abraço pra todo mundo Valeu, falou e tchau 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 Tchau